No tradicional jantar de gala com os correspondentes da Casa Branca, o presidente Barack Obama zombou de si mesmo, provocou opositores e arrancou gargalhadas do público ao fazer piada com o programa de saúde implantado pelo governo dele. Bem-humorado, Obama mostrou que estava afiado com as piadas. O primeiro alvo dele foi o lançamento do próprio programa de saúde batizado Obamacare. Ele lembrou que o site quase nunca funcionava e desabafou. Em 2008, o meu slogan era Yes, we can. Sim, nós podemos. Em 2013, foi Control, I'll Delete, os botões que desligam um computador travado. Foi a primeira de uma série de gargalhadas que o presidente americano arrancou da plateia, formada por correspondentes e celebridades. Não demorou muito até Obama mirar no próximo alvo, os jornalistas. Com um tom irônico, o presidente disse que estava feliz de participar do jantar, apesar de ter chegado da Malásia, e soltou a frase. Essa é a distância que temos que percorrer para conseguir a cobertura da CNN hoje em dia. Ele também alfinetou a rede Fox, a qual se referiu como Organização Obscura de Direita, e afirmou. Sejamos francos, vocês vão sentir minha falta quando eu for embora. Vai ser difícil convencer os americanos de que a Hillary nasceu no Quênia, referindo-se à polêmica de onde ele realmente teria nascido. Foi o suficiente para arrancar mais risadas. Durante todo o jantar, Obama manteve o clima de descontração. Ele chamou a atenção do público para um vídeo com um depoimento pessoal. Mas quando o monitor foi ligado, não funcionou. Ninguém sabia se fazia parte ou não da encenação, até que Obama chamou alguém para ajudar. A secretária de Saúde, Kathleen Sabelius, que renunciou este mês depois dos defeitos técnicos do site Obamacare, apareceu para resolver o problema. Era tudo parte da brincadeira. Nem o presidente russo escapou dos comentários. Afiado, Obama disse que Vladimir Putin era o novo queridinho dos conservadores e soltou uma das melhores frases da noite. Disseram que era certo Putin receber o Prêmio Nobel de Paz. Bom, para dizer a verdade, hoje em dia dão o prêmio a quase qualquer pessoa. Disseram que esses são apenas todos esses dias. Disseram que esses dias.